Bom, aqui no município de Rolidimoro, nos últimos dias, tem sido feita uma campanha para reforçar a importância de se imunizar as crianças também. A gente está aqui no posto de saúde, na unidade de saúde, o Albert, e sei para saber, com a Rose, que é vacinadora, como é que está a procura dessa vacina realmente. Rose, essas campanhas que têm sido feitas, tem sido feito, os pais têm procurado, como é que tem sido aqui nessa unidade? Então, a partir do último sábado que nós vacinamos, as crianças de 5 a 11 anos, os pais trouxeram, foi bem assim, tranquilo a vacinação, os pais procuraram bem, a gente vacinou só na nossa unidade, 180 crianças, no município foram mais de 800 doses realizadas, né? E durante a semana a procura tem sido bem gratificante, assim, os pais têm se preocupado com imunizar seus filhos, com essa questão da volta às aulas, né? Que as crianças precisam estar protegidas. Essas crianças já foram vacinadas, teve alguma que teve algum tipo de reação? Porque essa é a preocupação dos pais também, quanto à possível reação que a vacina pode causar. Não, na realidade, assim, o esperado pela vacina é o que a gente orienta, dor no braço, dor local, talvez um pouquinho de vermelhidão, endurecimento e febre. Isso em qualquer outra vacina, inclusive a vacina do Covid. Não tivemos relato a nada mais do que isso. A vacinação contra a Covid continua normal aqui no município? Dose de reforço? Para quem não tomou ainda nem a primeira dose, como é que está também essa situação, Rose? Sim, nós estamos fazendo com a Pfizer, né? As doses de reforço, quatro meses depois da segunda dose. Estamos também usando a mesma vacina para a primeira dose, para aqueles que não tomou a partir dos 12 anos, a fase de uso adulto e a fase de uso pediátrica para as crianças de 5 a 11 anos. E também estamos tendo ainda na nossa unidade AstraZeneca, que veio para a segunda dose daqueles que ainda não fechou a sua dose. O horário de vacinação para a Covid ainda continua no mês? Não tem alteração? Não, a gente continua fazendo das 13h até as 16h30, quase 17h, né? Que é o nosso horário de atendimento, sempre período da tarde vacina do Covid.